Dois acidentes deixaram várias pessoas feridas neste domingo. No primeiro caso, mais de 10 pessoas ficaram feridas após um micro-ônibus de Capelinha tombar na MG 120, próxima a São João Evangelista. Já no segundo, uma pessoa morreu e outras 7 ficaram feridas após uma batida na BR-367. E o Fantoni vai contar sobre isso. É, Fantoni, dia de segundo aqui a gente sempre fala sobre esses acidentes nas estradas da nossa região, né? Pérenco Almedes, lamentaram aí 18 vítimas de ferimentos, uma morta. Vamos ao primeiro acidente que aconteceu com esse ônibus que estava a serviço da Prefeitura Municipal de Capelinha. Esse ônibus saiu de Capelinha, com destino a Belo Horizonte, levando pacientes para fazer tratamento fora do domicílio, aquele tradicional TFD. E as causas do acidente, nesse momento, não são imprescindíveis, porque a Prefeitura de Capelinha está preocupada com o estado de saúde das pessoas feridas, está dando todo o suporte para que elas possam se recuperar. Aquelas que puderam ser encaminhadas para o atendimento, foram encaminhadas, foram socorridas por militares do Corpo de Bombeiros, também a equipe do SAMU. E assim que tiverem condições, chegarão até o local para fazer o tratamento. Essa é a primeira prioridade de parte da Prefeitura. A segunda vai ser a investigação do que aconteceu, por que esse ônibus tombou. 11 vítimas de ferimentos foram registradas e o importante é que nenhuma corre risco de morrer. Esses são os detalhes a respeito desse acidente, o tombamento de um ônibus, que fazia o tratamento, a transferência de pacientes da cidade de Capelinha, com destino a Belo Horizonte, para tratamento em saúde, tradicional TFD. Bom, Nicomé, desse acidente aí, de Capelinha, nós vamos para Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, também no Vale do Jequitinhonha, onde houve a batida entre um automóvel e uma caminhonete. Esse acidente aconteceu na BR-367, a 5 quilômetros de Araçuaí. Segundo informações, houve a colisão entre esses dois veículos e sete pessoas ficaram feridas. Uma, infelizmente, morreu no local, presa entre as ferragens. E aí a polícia, depois de socorrer, juntamente com os bombeiros, o SAMU, as pessoas para o Hospital São Vicente em Araçuaí, a vítima fatal foi encaminhada ao IML de Pedra Azul. Aí começou a apuração. O que foi que aconteceu? Um dos motoristas disse que ele viajava no sentido de Itinga, de Taubim, para Araçuaí, e o motorista do veículo contrário invadiu a pista e ele não teve como evitar a situação. A polícia achou aquele estranho e foi consultar o outro motorista e descobriu que ele é inabilitado, a documentação do veículo estava irregular e ele admitiu ter feito o uso de bebida alcoólica antes do acidente. Aí, Nicomédias, cidadão, foi levado para a delegacia, preso em flagrante, para responder aí por esse acidente. Nicomédias, é difícil essa situação. A gente sempre fala que se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. E a pessoa ainda assume a direção do veículo, estando inabilitada com a documentação irregular e depois de fazer o uso de bebida alcoólica, fazer-se o quê? É por essas e outras, Fantônios, com base nesse tipo de argumento da polícia, né, de constatação de embriaguez ao volante, é que diversos delegados já estão sentando a caneta, já estão sentando a caneta, mandando as pessoas que se envolvem nisso, responderem por homicídio doloso. É, ué, é porque a pessoa que se embriaga e assume um veículo, veículo é uma máquina. É uma máquina mecânica que depende de equilíbrio. Depende de equilíbrio. Depende de controle. Se a pessoa está fora do controle emocional, como é que ela vai controlar uma máquina? Está sem coordenação motora. Então, está assumindo o risco. Por essas e outras, há uma divergência aí do ponto de vista de doutrina jurídica, mas muitos delegados estão sentando a caneta, falando, ah, se assumir o risco, você vai responder lá no justiço para o homicídio doloso. Lá o seu advogado que se vire e tenta desclassificar para o homicídio culposo. É, e a família fica chorando os mortos na estrada aí, né? É, esse que é o problema. Obrigado ao amigo Fantônio Pesso e Vitor Cui, dupla dinâmica de Jequitião e do Mucuri.